Acerca desta partida, muito boa noite, Mr. Tinha dito na divisão desta partida que seria difícil, mas que ia tentar parar pela primeira vez o Benfica. Há alguns minutos na primeira parte que acabam por deitar um pouco por terra essas aspirações do Estúdio. Como é que consegue explicar aquilo que se passou nesses minutos e também o decorrer da partida? Bom, pelos números que são a vitória incontestável, mas ficam duas eleições, duas ou três eleições, e depois devemos fazer análise relativamente a este jogo. Temos que ser eficazes relativamente ao aproveitamento das oportunidades que nós temos. No momento em que está 0-0, temos uma oportunidade boa por parte do Rodrigo numa boa ligação coletiva em que chegamos às zonas de finalização e o Rodrigo acabou por não ter sucesso, mas isso é o jogo. Depois, o facto de termos sofrido o primeiro gol aos 20, 25 minutos, sabíamos que era algo que o Benfica certamente iria tentar ter uma entrada forte para fazer o gol rapidamente, em função daquilo que é o aumento da equipa. Depois, a segunda eleição que fica é que claramente temos de ser mais fortes e dar outro tipo de resposta nas situações de bola parada. É uma situação fixa do jogo em que nós temos de ter outro controle desse momento e a partir do momento em que o resultado começa a se avolumar, naturalmente a equipa que tem essa vantagem acaba por ter uma confiança extra e a equipa contrária vai ficando com menos confiança. De qualquer das formas, houve menos, e isso temos que reconhecer, houve menos que contra uma equipa forte nós conseguimos ter qualidade naquilo que foi o nosso processo ofensivo. Defensivemente, obviamente, sofrendo cinco golos, não tivemos bem, com um golo ainda anulado. É algo para o qual temos que olhar, retificar. E aqui a vantagem é que quarta-feira vamos afrontar o mesmo adversário e aqui temos que ver o copo meio cheio, que é ter a oportunidade de corrigir aquilo em que nós não tivemos tão bem neste jogo e potenciar aquilo que, no nosso entender, tivemos bem. Eu fiz precisamente essa pergunta ao Vital, como é que agora em tão poucos dias corrigia um jogo perante a mesma equipa depois de um resultado tão pesado? Como é que o próprio treinador encara esse jogo com a mesma equipa? De uma forma positiva, é a oportunidade que nós temos de corrigir, como eu disse. Acima de tudo agora, e já tive a oportunidade de transmitir aos jogadores, passar uma mensagem positiva, obviamente estamos chateados com o resultado, pelo volume do resultado, mas acima de tudo recuperar os jogadores e saber que quarta-feira temos outro jogo contra a mesma equipa e portanto é olhar, retificar, recuperar os jogadores e olhar para que são as melhores soluções para esse jogo de quarta-feira. E as baixas terão pesado também hoje um pouco? Não me vou desculpar com isso. Houve jogadores que não puderam dar o contributo à equipa, ou abriu-se a oportunidade para outros jogarem. Contamos sempre com aqueles que estão disponíveis e obviamente isso para mim não vai servir, desculpe. Ministério, obrigada por estas declarações. Nelson Deveríssimo também no final.